Olá, meus amores, preparando aqui, tá, para a nossa live aula de hoje, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui, gente, marcamos com a Dalila só para as oito horas, tá? Eu espero que dê certo, que ela consiga entrar, já enviei o link para ela, tá certo? Enfim, meninas, nossa live tem um título, tá? O título é Como Produzir e Vender no Atacado, tá? Essa live faz parte do nosso curso de laços Maria Bonita, é um curso 100% gratuito, tá certo? E assim, nós já estamos na quarta turma, nós já estamos na quarta turma, certo? Deixa eu só mandar aqui um áudio para a Dalila, tá? Dalila, boa noite, eu já estou na live, qualquer dúvida que você tiver sobre como entrar na live, clicar naquele link que eu lhe enviei, é só você falar comigo por aqui, tá? Então, gente, oi, Mone, boa noite, gente, sua mulher de ouro. Oi, Marina, Marina Melo, boa noite, Adriana Oliveira da Silva, boa noite, Alzenay de Caetano, Socorro Q, Ana Nascimento Dias, Kátia Ferreira, Cristal Laços, Rosane dos Santos, Cristina Silva, Rosilete, peraí, vou começar com a Mone, que foi a primeira a entrar, Mone, Maria Conceição, Eliandra, Socorro, Solange Delfina, saudades de você, meu amor, Cristina Silva, Rosilete, Souza, Giovana, Rosane dos Santos, Cristal Laços, que é a Liduína, Laços Marina Melo, Kátia Ferreira, Valéria Aparecida de Oliveira, Eline, Fátima Lima, Mone, Dilminha, Mário Arnold, boa noite, Fátima Lima, Valéria Aparecida, falei o nome de todo mundo, ninguém vai ficar com raiva de mim, tá certo? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui na live, certo? E vamos, é, deixa eu ver aqui, peraí, que tem alguém falando comigo aqui. Eita, Ulisses participando da live aqui, olha só, certo? Então, meus amores, essa live é a live do nosso curso, tá? Eu tô sentindo um pouco de dificuldade nesse curso, por quê? Porque às vezes eu falo uma coisa e vocês não estão, é lindo as coisas que a gente bota no grupo. Oi, Emilce, oi, Verônica Ramos, Maria da Graça, boa noite. Gente, eu tava nesse instante aqui. Fiz Ramos com o Ulisses, gravei vídeo com o Ulisses aqui, certo? Ó, quem mais se identifica? Porque não basta ser vó, né, gente? Tem que participar, não é verdade? Pega a Mone, Deus, errei! Olha só, certo? Não basta ser vó, tem que participar, ó. Tá aqui, ó, vou tomar banho, tá lhe trocando, certo? Enfim. A gente tá aqui hoje, nós vamos conversar um pouco, tá? Sobre vendas, sobre produção e venda no atacado, certo? Então, pra vocês, meninas, que fazem parte do grupo do curso, tá? Maria, todo mundo pode assistir essa live? Pode. Tá certo? Tá certo, Solange, eu vou falar com a Cris pra lhe botar lá, tá? Então, pessoal, todo mundo pode assistir, porque as dicas valem pra todo mundo, tá certo? Porém, as meninas do curso, elas vão ter que tirar as dúvidas que elas tiverem, tá certo? Tá? Eu vou só ver aqui uma coisa. Fala, meu Deus. Peraí, Jona Dar, que eu fui tentar fazer uma coisa aqui, mulher, acabei, foi. Ah, basta eu clicar em cima do comentário. Vovó de verdade, Jona Dar, que por cinco minutos não vai poder comentar a culpa minha. Perdão, mil perdões. Porque assim, pessoal, eu estou aprendendo a usar essa plataforma de live agora, tá? Que eu vou poder fazer... Tem muita gente boa aí pra vir fazer live com vocês. Tem muita gente, ó... Que vale... Eu vou tirar esse negócio que todo mundo já sabe que eu tô careca, pra que é esse negócio? Certo? Peraí, que eu tenho que me situar só com essa árvore. Ou com essa câmera. Certo? Então, tem muita gente boa pra vir dar, repassar conhecimentos aqui pra vocês. Trocar conhecimentos com vocês, que é o mais importante. Porque nem eu e nem essa gente talhada boa toda tem saber fechado, tá? A gente pode aprender umas com as outras. Esse cabelo que não... Gente, eu não sei o que é pior. Se é ser... Cabelada assanhada. Certo? Oi, Bia. Boa noite. Boa noite, Verusca. Verônica Ramos. Então, pessoal. Vão logo. Peguem logo aí... Muito tá me deixando sem jeito. Peguem logo aí um papelzinho, tá certo? E anotem todas as perguntas que vocês têm pra fazer. Todas as dúvidas que vocês têm com relação a vendas e a confecção no atacado. O que eu tô gostando é dessa escuridão nos meus olhos aqui. Certo? Oi, Rita Lisângela. Tô sim. E a gente traz aqui um bicho desse, Ava. Mário. Só um bicho desse aqui. Oi, Manuel Pedro Ribeiro Matos. Boa noite. Abre aí. O jeito que é pra ser. Oxi. Um negócio desse aqui. E eu toda preta aqui. Todos os olhos cheios de olheira aqui, meu porra. Ai, meu Deus. Certo? Oi, Laços da Lu. Boa noite. Isso. Agora pega lá o outro. Porque nós estamos é chique, né? Não, gente. Oxi, Maria. Se eu lá vou ficar com o negócio todo esculhambéxado. Tendo essas luzes que a produção arrumou aqui pra mim. Essas luzes com guarda-chuva, meu porra. Olha aí como melhorou 100%. Bota aqui, ó. Na verdade, eu acho que é assim mesmo, né? É. Era pra trazer o outro tripézinho pra ficar mais ali, né? Era mais longe um pouquinho. Pera aí, Águia. Então, gente. Deixa eu ver aqui. Um águo que fique melhor. É porque não é falando, não. Mas esses guarda-chuva com essa luz, gente. Pensa num negócio pra ficar quente. Parece que eu tô... É naquelas... Deixa eu ver quem foi que entrou. Aleuda Sampaio, Alice, Laços da Lu, Tereza Artes. Deixa eu ver quem mais. Alice Mari, Aleuda Sampaio, Débora Pinho, Benilza Ribeiro, Aparecida Ventura, Moni Artes. Tudo bem com você? Tudo bem, gente? Pessoal, vamos... Eu peço agora que deixem o joinha aí de vocês. Tá certo? Deixa eu ver se esse cabo aqui desse celular é mais comprido. Tô esperando aqui a... Oi, Lacinhos da Manu. Boa noite. Luana Ribeiro. Eu acho que... Oi, Cristiane, Elaine Miranda. Sejam todas muito bem-vindas. Tá certo? Eu peço que vocês, por favor, avisem lá no grupo. Tá? Avisem lá no grupo que... Que eu já estou aqui. Estamos só aguardando a Dalila entrar. Tá certo? Olha aqui. Oi, Maria. Só um minuto é que eu tô na rua agora. A mulher não pode ir pra rua, não. Não. Então, gente. Oi, Zé Lia, Guiá, Nicole, Franciartes, Andréa Salvador, Laços, Mimos, Fofos e Crochés, Cristiane, Maria, Verusca, Elaine Miranda. Deixa eu ver quem falta eu falar. Manu Moraes, Nicole, Socorro, Quesa, Lívia Guiá. Boa noite. Sara, boa noite, meninas. Então, hoje nós estamos cumprindo aqui, tá certo? Com a nossa segunda live aula, tá? Vamos já perguntar. Maria, é obrigado... É obrigado... O print dessa live? Sim. Tá? É obrigado o print dessa live. O print serve, gente, como... Como frequência, tá? O print é anotado por nós. Oi, Arlete. Como frequência, tá certo? Então, peço do fundo do coração que vocês... Gente, eu não fiz maquiagem, tá? Eu não me maquiei hoje. Eu tô tentando aqui uma forma de tá menos fake pra vocês, que eu tô cansada. Hoje eu fui resolver umas coisas. Voltei já em cima da hora. Certo? Olá, Arlete. Vanúcia, boa noite. Como você tá, meu amor? Hein? Vou orar por você, por sua saúde. Peraí, minha gente. Vou botar aqui o gorro do Papai Noel. É pra já, porque o meu Papai Noel tem um gorro rosa. Peraí, que eu fico mais chique. Esqueci de botar os brincos. Oi, Vitória Sousa. Oi, Verônica Ramos. Eita, gente. Vanúcia, estou melhorando. Graças a Deus, e vai melhorar cada vez mais. Porque o Senhor Jesus é justo em tudo que ele faz. E a sua saúde, minha amiga, você vai ter de volta. Da sua família também. Obrigada, Alice, Narcísio Mendes. Boa noite. Sou esposa da Ozenayde. A Ozenayde, minha linda, minha amiga, minha aluna. Certo? Desde a primeira turma do curso que a Ozenayde tá com a gente. Certo? Oi, Sônia Andreu. Boa noite. Bem-vinda. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de o fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Maria, eu troquei o nome do meu canal. Você gostou? Eu não sei nem qual era agora. Agora que eu não sei qual era. Qual era o seu canal antes? Marinês Oliveira. Olá, Marinês Oliveira. Você é guerreiro e vai vencer tudo isso. Deus é perfeito. Com certeza, gente. Meninas, lembrando, tá? Todo mundo pode assistir essa live de hoje. Tá certo? Todo mundo pode assistir. Tá? Todo mundo pode participar. Todo mundo pode tirar dúvida. Perguntar a Dalila. Manda em brasa nas perguntas mesmo. Tá certo? Por quê? Porque essa live é exatamente para isso. Tá? Essa live é exatamente para isso. Tá? Ateliê Mimos em Laça. Ah, tá. Gente. Oi, Onédia Rocha. Gente. E Manu. Quem é Manu? Oi, Ellen. Oi, Ellen Fazendo Arte. Boa noite. Minha parceira, nossa parceira em biscuit. Tá, gente? A Ellen. Oi, Adaira Ribeiro. Fernanda Benvenuti. Então, meninas, espalhem aí. Bob e Arnold. Espalhem aí, tá? Nos grupos que vocês estão. Convidem as amigas de vocês. As colegas de vocês, tá certo? Para participar da live. Oi, Manu Moraes. Boa noite. Gracinha. Oi, meu amor. Boa noite. Sandra Melo. Boa noite. Good Vibes. Manu é minha filha. Já era para ter botado esse nome. Não era para ter botado outro nome. Era para ter botado Manu. Tá certo? Olá, Flávia Dias. Boa noite, gente. Oi, Nilda Ferraz. Boa noite. Meninas, eu estou só aguardando que Dalila entre, tá certo? Me pedindo para participar, tá? Quer participar, Moni, enquanto Dalila chega? Pessoal, quero agradecer aqui a Moni, tá certo? Do canal Moni Artes by Simone Regina, que foi quem me ensinou a fazer a live dessa forma. A Moni hoje passou o dia, porque a pessoa aqui, a pessoa aqui não é muito fácil de aprender essas coisas de tecnologia, tá? Então, a Moni passou o dia hoje aqui me ensinando. A gente não mora perto, ela mora em outro estado, mas ela é quem me ensinou. A gente fez chamada de vídeo. A gente entrou em live só nós duas, tá? Obrigada. Vou já mandar botar os brinquinhos, porque eu gosto daqueles brinquinhos saindo aqui pelo turbante. Oi, Dani Laços, Eline Hardman. Gente, minha internet está péssima, lutaremos pela internet da nossa amiga Nilda Ferraz. Obrigada, viu, Jona Dark, lacinhos da Manu. Gente, eu fico muito feliz por ter vocês aqui na live, tá? Oi, Sandra Melo, obrigada. Embora, pessoal, eu reconheça que a gente tem mais de 200 alunas, tá certo? Eu tô até com uma certa dificuldade de estar dando conta... Peraí, o negócio tá topo. Certo? Pois clica aí, é o mesmo link. É o mesmo link. Certo? Oi, Joelma, oi, Cristiane. Deixa eu ver aqui. Meninas. Ô, Moni, deixa eu só botar a Cristiane um pouquinho aqui na live. Cristiane, tu vai ter que entrar, tá certo? Te vira, tá? Vou mandar aqui o convite pra Cristiane, porque a Moni me ensinou a mandar o convite, então ela agora aguente, tá certo? Vou mandar aqui o convite para a Cristiane. Cadê, menina? Cristiane? Agora eu vou só voltando. Voltando. Eita, coisa chique. Olha aí. Tá pensando o quê? Cristiane, tá aí o link, tá? Tem como você entrar e participar aqui comigo nessa live, tá certo? Enquanto a Dalila manda o convite dela para participar, tá? Então, assim, meninas, eu primeiramente eu quero dar a vocês uma boa vinda, tá? Umas boas-vindas. O plural, tá, Maria? Por favor. Para esse tipo de live. Nós temos agora um roteiro, tá certo? Nós temos um roteiro, onde nós vamos ter laceiras aqui participando. Oi, G, Atelier. Boa noite. Vita Lisângela. Socorro. Certo? Nós vamos ter laceiras. Laceiras que vocês amam, tá? Nós vamos ter laceiros aqui também, tá certo? Nós vamos ter pessoas que possam estar nos estimulando a melhorar, não só a fazer laços, tá? Mas a melhorar o quanto pessoa, melhorar o quanto profissionais, tá certo? E também, gente, para a gente mobilizar, fazer amizades, né? Não tem coisa melhor do que fazer amizades. Parabéns, Mônica e Deus, por ter ajudado nossa amiga. Vai ser super... Gente, tem pessoas que vocês nem imaginam. Vai lá, alguém está pedindo para participar da live, mas... Está sem câmera. Não tem como participar sem câmera. É a Cristiane. Cadê a tua câmera, mulher? Ó, tem que... Agora eu não entendi o que foi que eu fiz. Só sei que... Eu não sei, eu acho que não dá para participar sem câmera. Oi, ateliê, cheiro tropical, boa noite. Chegou, malulaços, verusca. São essas coisas que fazem diferente o seu trabalho. Gente, olha, hoje eu mobilizei uma legião de anjos, tá? Eu costumo dizer assim. Eu mobilizei hoje uma legião de anjos. E muitas pessoas que... Eu já falei aqui várias vezes que... Nós não vamos só aprender a fazer laços aqui. Tá certo? Oi, Tânia Maria! Elenê de Santos! Ai, é ela quem tem que clicar em cima? Tô linda, bicha! Eita, Glória! Certo? Então, nós vamos ter também pessoas... Eu já convidei a Mari, que ela já fez essa participação especial. Oi, Cristiane Souza, Kátia Ferreira, Elivânia Pereira, Vânia Laços. Então, a Mari já fez uma live com as meninas, dando dicas de como montar kits. Kits maravilhosos, tá? Então, a Mari vai... Eu já... Porque, assim, algumas pessoas eu já entrei em contato, tá? Outras, ainda não falei nada. Tá certo? Tá? Boa noite! Deixa eu ver aqui se a Dalila já tá perto, gente. Senhor Jesus, cadê essa mulher, meu Deus? Ô medo dessa mulher faltar. Tô lascada, já ia me esquecendo do joinha. Não dê, não, viu, bicha? Então, pessoal, hoje eu recebi dois e-mails. Um e-mail, certo? De pessoas, não daqui do Brasil, mas interessada nos conteúdos dos meus vídeos. Tá certo? E eu que tava, assim, meio triste, que tava achando que não tava tendo... Desculpa, mas eu não sei destacar, amanhã nós fazemos só nós duas, tá certo? Eu que tava meio triste, porque eu tava vendo que tô tendo poucas visualizações nos vídeos, né? E eu tava assim, meu Deus, o que que tem de errado com meus vídeos? Por que que as meninas não tão mais olhando? O que foi que houve? Oi, Adriana Rodrigues! Então, meus amores, aconteceu que hoje eu recebi um e-mail, certo? Todo o inglês, que foi a Mari quem traduziu pra mim. Oi, Maria Rocha, boa noite! E eram pessoas interessadas nos conteúdos dos meus vídeos, tá? Eu fiquei muito feliz, apesar de que eu não tenho interesse de, assim, de vender os conteúdos meus. Pra mim, eu passo de coração, né? E outro e-mail é a respeito de umas coisas que a gente tem que preencher do YouTube. Oi, Ana Rosa! Boa noite, bem-vinda! Meninas vão nos grupos e dizem assim, ó, tem live da Maria com dicas de como produzir e vender no atacado, tá? Com a participação da Dalila. A Dalila é uma das pessoas... A Dalila atualmente, ela tá morando em Minas, tá? Mas ela é daqui de Fortaleza, ela é daqui do Ceará. E é uma das meninas daqui do Ceará que mais vende no atacado, certo? Então, assim, conheça a Dalila pessoalmente, conheço a realidade da Dalila. Tô aqui, tô aqui, tem tempo de puxar a azurinha dela. Ok? Quem é que tá linda, mulher? Quem é que tá linda, mulher? Eu ou a Socorro? Quer entrar na live, Adna? Eleneide Santos, me coloque no grupo. Oi, Claudiana Tiaras. Eleneide. Bota o teu contato aí, que a Cris anota, tá? Oi, Leandra Pinheiro. Obrigada, Claudiana. Certo? Então, meninas, então vamos lá. Gente, eu tô nervosa. Dez minutos. Vamos lá dar o joinha. Tô só aguardando a Dalila aqui, tá, pessoal? Ai, Jesus. Meu Pai Celestial. Meu Pai Celestial. A bichinha. Vou lá dar o meu joinha. Deem o joinha, gente. Afuda o dedo aí no joinha, tá certo? Dê uma força aí, dê um apoio aí, tá, pro canal. Compartilhem essa live, gente. Compartilhem essa live. É, nas redes sociais de vocês, tá certo? Compartilhem. Tô nervosa. Eu não vou mentir, porque eu falei com a Dalila, ela disse que já, já, e agora eu mandei a mensagem e nem chegou a mensagem lá pra ela. Mas vamos esperar aqui mais uns cinco minutinhos. Tô louca pra chamar a Dalila pra fazer uma live comigo, mulheres empreendedoras. Show de bola. Eu vou te passar o contato dela. Oi, Fátima e a Rata. Acho que é esse nome. A Fátima. Fátima, meu amor, seu sobrenome não é Ceareis. Eu não sei falar direito. Não pode colocar números, amor. Não, fui eu que mandei ela colocar o número aqui. Porque agora, agora, Agena, gente, eu vou... Nessa plataforma aqui, eu não tenho problema com números. Por quê? Porque eu não recebo a monetização das lives feitas assim, tá? Então, não tenho problema com números nesse tipo de live, tá certo? Food Vibes. Gente, vamos orar. Porque eu tô ficando nervosa. Porque eu sou aquela pessoa muito Caxias. pra ver se vai vencer a internet, certo? Então, eu sou aquela pessoa muito Caxias, muito Caxias mesmo. Que se eu marcar, assim, se eu marcar um conteúdo pra 10 horas, 20 pras 10, eu tô aqui. Certo? A gente sabe disso. E eu tô chamando aqui. E a mulher não tá mais respondendo. Meu Deus. Oi, Magda Barbosa. Erenilda da Silva dos Passos. Maria, viu meu zap? Quando eu sair daqui é que eu vou olhar, gente. Porque hoje eu tive que resolver umas coisas. De uns documentações, tá? E eu não pude olhar o WhatsApp muito hoje. Eu tive que sair aqui pra resolver umas coisas. E quando eu cheguei, já tava quase na hora da live. Aí eu fui falar com a Moni, certo? Vai dar certo? Vai dar certo? Vai, sim. Eu não sei quem é Regi Souza, tá? O que é isso, minha gente? Virtual, Ruby, virtual, Ruby. O que é isso? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que é isso aí. Gente, eu não sei o que foi que aconteceu. Tá aqui eu. Eu não tô entendendo. Tá aqui eu, meu povo. Tão me vendo. Jesus abençoe essa live em nome de Jesus. Sumiu sua imagem. Mas voltou a imagem. Oi, Edalato. Oi, Edalato. Oi, Edalato. Gente, voltou a imagem. Voltou pra todo mundo. Por favor, me respondam. Ai, graças a Deus que voltou, né, gente? Voltou, travou. Peraí, gente. Já, já volta ao normal. Deve ser o meu estado de ansiedade que tá influindo na câmera. Ô, Glória. Ô, Glória. Moni, entra aí, Moni. Pra gente conversando com as meninas em conta da Lila. Chega. Pede aí o convite, Moni, pra você entrar pra gente conversando. Tá aqui. Voltou, tá tudo certo. Glória a Jesus. Meninas, eu aposto. Oi, Cida Gonçalves. Eu aposto como a Dalila tá fazendo a maquiagem, meu povo. Conheço essas mulheres. Conheço. Então, meninas. Eu já tô até sem saber o que falar. Meninas, mas quando começar a live, vocês vão ver como realmente vai valer a pena, tá? Então, assim, eu esses dias falei uma coisa no grupo que eu acho que eu venho falando desde o início do curso, tá certo? É o mesmo que eu te mandei, mulher. Bala, eu tô aqui. Então, não tô aparecendo pra todas as pessoas. Não tô aparecendo pra todas as pessoas. Vou mandar aqui o link pra Moni. E aí Voltou. Voltou. Quem esqueceu de dar o joinha, por favor? Já mandei, Moni. Pessoal, quem travou a imagem, sai da live e volta de novo, que dá certo, tá? Tá certo? Quem travou a imagem, sai da live e volta de novo, que dá certo. Tá certo? Tá certo? Então, eu preciso relembrar aqui a vocês tudo que eu falei na primeira live, tá certo? Na primeira live, que foi a live lá do curso, né? Que eu propaguei o curso, certo? Então, eu vou voltar um pouco atrás e vou falar do objetivo... E vou falar do objetivo do curso, certo? E do motivo do curso. Pessoal, esse curso nasceu de um projeto, por quê? Porque eu fui professora 24 anos, tá? Da minha vida. Então, eu sou acostumada a lecionar, eu gosto de lecionar, eu gosto de ensinar. Mas por uma patologia... Por uma patologia, eu não posso mais estar em sala de aula, certo? Então, isso mexeu muito com a minha mente, porque eu sempre tive uma vida muito agitada, tá? Eu sempre tive... Enfim, eu tive uma depressão muito forte, por conta de ter precisado me afastar da sala de aula, tá? Oi, Maria Rocha! Então, eu tive a intenção, o propósito de fazer um projeto, tá? Onde eu unisse a minha necessidade de praticar alguma arte, de fazer algum artesanato com o que eu fazia antes da minha vida, tá certo? Que era lecionar. Então, daí surgiu o curso de laços Maria Bonita, tá? E a trilha sonora, vocês não vão observar. O Luiz está aqui, tá certo? Então, o que que acontece? Daí nasceu o nosso curso. Antes, uma turma bem retraída, com 70, 80 crianças, 80 pessoas, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, a Moni entrou. Seja bem-vinda, Moni. Boa noite, boa noite, gente. Estão escutando? Estão escutando? Ai, deixa eu desligar meu outro telefone. Seja, boa noite. Estava nervosa, Maria, nem me arrumei. E aí, mulher? A outra já deu sinal? Boa noite, boa noite, Cristiane. Viu, mulher de Deus? Tu devia estar com a tua câmera desligada. Por isso que não apareceu tu. Boa noite, Claudiana. Boa noite a todas as meninas e meninas que estão aí na live. Sejam todos bem-vindos. Vai ser... Essa live vai promete, gente. Vai ser benção pura, tá? Ficam aí. Olha lá a Tânia Maria. Boa noite, Tânia Maria. Todas as meninas, gente. Quem eu conheço, quem eu não conheço. Boa noite. Esse aplicativo aqui é muito bom para fazer live, viu, gente? Ainda mais compartilhado, que as ideias que a Maria está aí. Vai ser bem boa. Vai ajudar bastante com vocês. Elaine Miranda, boa noite. Verônica Ramos, boa noite. Vanôcia, boa noite. Dulce Ribeiro, boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, mulher de Deus. Glória a Deus. Gente, de internet, eu também não sou muito boa. Então, eu vou ficar mais para nós rir. E aí, Maria? Tem alguém em inglês aqui? A Briana disse que não está me vendo. Cristiane, boa noite. Não está te vendo? Tu está com o rosto virado ao contrário. Boa noite, Valéria Aparentina. Boa noite. Quero agradecer muito todas as meninas, viu, gente? Que aquele dia que a Maria fez a live comigo, vocês foram lá no meu cantinho, me ajudaram. Estão me ajudando na live. Muito obrigada, Leda Laço, boa noite. Ana Rosa Laço, Zaraújo, Rosa. Boa noite, Mone. Boa noite, mulher. E aí, Maria? Pergunta alguma coisa para mim, mulher de Deus. Espera aí, espera aí, viu? Ah, Bete Costa. Boa noite, Bete. Rita, Rita, Lizângela. Gente, não botei óculos, como de costume. Não gosto de fazer live com óculos por causa da minha luz, que é bem aqui em cima. Eu ainda não consegui mudar o meu lado. Daí fica dando reflexo para pior. Já sou ceguinha, vou ficar pior, gente. Mais ceguinha ainda. Ozenaide, boa noite. Beijos, Ozenaide. FrancisArte, já deixei meu joinha. Que bom, gente. Isso mesmo, deixa o joinha. O joinha ajuda para o meu. Vaneide Nascimento, boa noite. Dulce, falou que sim. Gente, se alguém tiver uma pergunta aí, é a hora de vocês me fazerem. É igual o casamento. Fala agora, se calem. A Claudiana está lá só pensando, minha de Deus. Beijos, Leonilda. Beijos. Eliette, boa noite, Mônica. Boa noite, mulher de Deus. Boa noite, Maria. Maria, boa noite. MaraArte, boa noite. A todas as meninas do grupo, a MaraArte está dando. Isso mesmo, Mara. Quem puder compartilhar aí a live, ajuda a Maria, compartilha, a gente divulga. Porque, pensa uma coisa assim, quando uma coisa é demorada, é sinal que é benção, né? O futuro é a benção, né? Então, e a Dalila, eu vi uma live dela lá, eu não conheço ela como a Maria conhece, né? Mas eu vi uma live dela. Gente, deixa eu mostrar. Eu não tenho como mostrar aqui. Peraí. A Leuda, boa noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindos. Olha eu tomando conta do canal da outra mulher. Vocês não dão bola pra mim, gente. Eu sou meia louquinha, Leuda. Abraí. 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 Abraí, 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 abraí. Como eu tava falando, eu vi uma live da Maria lá no Instagram, né? Que a Dalila. Amei, gente. Foi com ela, aquela live, Maria, que eu consegui, meu Instagram é profissional, né? Quando eu fiz ele, eu já fiz profissional pra venda, né? Eu nem postava nada de foto minha. Agora que eu tô começando a dar uma trabalhada, saindo a vergonha, um pouquinho. Quem olha assim, parece que eu não tenho vergonha, mas eu sou muito envergonhada, viu, gente? E daí, com ela, que eu consegui colocar, que eu queria colocar os louvores, né? Nas fotos, eu não conseguia. Eu já tinha tentado, a minha filha tinha tentado, a minha irmã tinha tentado. Eu já tinha até desistido. Sim. Daí, aquele dia, eu fiz, na live com ela, eu pensei, uma pergunta é essa. Deixa eu só falar uma coisa, Tânia. Tânia, ó, Moni. Gente, eu acho que eu não sou, normal. Por quê, mulher? Pessoal, eu tô aqui morrendo de vergonha, certo? Mandou alguém aqui pra outra pessoa. Não. Pior. Pior. Não, pessoal, vou falar sério. eu jurava que hoje era quarta-feira. Não, é terça. Eu jurava que hoje era quarta-feira, pessoal. eu, é, realmente, eu tinha marcado com a Dalila pra quarta-feira. Eu não sei o que é que eu tava achando, que hoje, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tava achando que hoje era quarta-feira. Mil perdões. Certo? Explica, mas não justifica. mas é que ontem eu fiquei tão constrangida com algumas coisas que aconteceram que eu mandei a mensagem pro grupo já achando já achando que só é que baixa um pouquinho aí, por favor. Já achando que hoje já era quarta. Tá certo? Então, assim, a Adriana fez uma pergunta. Adriana, a Dalila não está aqui ainda. Certo? Mone, bota teu nome aí, que é Mone. Tá certo? Não tem meu nome. Adriana Oliveira. A Dalila ainda não está aqui, tá, gente? E eu vou aqui pedir perdão a vocês. Não é desorganização. Talvez seja ansiedade, tá? Não é desorganização, tá certo? Mas eu jurava que hoje era quarta-feira, tá? Aproveitando que estava eu lá no grupo de madrugada, botando lá, gente, hoje é a live, não esqueçam e tal e tal. Mas, então, quem quiser continuar na live, continue. O print vai deixar de ser obrigatório. Cadê tu, Mone? O print vai deixar de ser obrigatório, tá certo? Não é obrigada a bater o print dessa live, tá certo? Marquei com a Dalila para quarta-feira. Hoje está eu terça-feira, achando que hoje é quarta, tá certo? Achando que hoje é quarta, tá? Voltei. E a Dalila me dizendo aqui, eu chamando mulher, mulher já passou 10 minutos, já passou 20 minutos. E a Dalila, Maria, você marcou a live para quarta-feira. Gente, aí eu disse, mulher, mas hoje é quarta. E ela está aqui morrendo de rir de mim, dizendo assim, mulher, tu já está na live. Hoje não é quarta, hoje é terça-feira. Por isso que ela estava na rua, Maria. Por isso que ela estava na rua, porque não era o dia da live. Gente, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso, pessoal? Esse bocado de dias a gente dentro de casa. A gente não sabe mais nem se é dia, se é noite. Qual é o dia da semana, tá certo? A gente já não sabe mais, tá? É verdade. Então, escutem bem o que eu vou falar aqui. A nossa live, eu tinha marcado com Dalila para quarta-feira. Tu também estava lembrando. Por que vocês não me avisaram? As meninas estão falando aqui no chat que elas viram, acharam que tu tinha adiantado. Não, gente, eu não adiantei. Eu achava que hoje era quarta-feira. Tá certo? Eu achava que hoje era quarta-feira, pessoal. Voltei, senhora, Jó. Voltei, eu tentei tudo. Perdão, 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 perdão mesmo. Perdão, grande perdão, pessoal. Sabe o que acontece? A quimioterapia, ela mexe com o cérebro da gente. A gente fica esquecida. Ulisses participa da live. Minha irmã, Maria, eu acabei de saber que hoje não é quarta-feira por vocês agora. Meu povo, eu estou aqui passada na maionese. Eu jurava que amanhã já era quinta-feira. Aí, agora que eu estou me lembrando que a gente estava resolvendo as coisas, e o meu esposo ligou para casa e disse assim, bota o lixo para fora. Aí eu fiquei assim, o lixo para fora? Aí eu fiquei pensando, o Mário está ficando, é doido. O lixo não passa dia de quarta. Olha, eu pensando. Meu Deus, que decepção. Olha aí, Maria, a Mimos de Mames da Mari também achou que hoje era quarta-feira. Isso é normal, gente. É normal. Duvida aqui nos chats. Gente, eu estou passada porque eu estava cobrando da menina, que é a presença dela, minha filha, a menina. Olha, pessoal, todas as pessoas que vêm fazer live aqui, elas são voluntárias, como todas nós que organizamos o curso. Eu, Mari, Socorro, Cristiane, como todas nós. Então, elas são pessoas convidadas para participar do curso, né? Para passar, inclusive, a dona Mônica já está na nossa lista aqui para falar sobre empreendedorismo, tá? Então, assim, se ela quiser até falar sobre empreendedorismo, mas não, vamos marcar um dia específico, um dia especial, porque com a Mônica, se for sexta, se for sábado, eu posso errar com o dia. Meu pai, gente. Mas ela vai conseguir entrar, Maria, hoje ou não? Ela consegue entrar hoje ou não? Não, ela não consegue, gente. Ela não consegue entrar hoje. Ela botou assim, amanhã, olha aqui, ó. Ela deu uma risada e botou assim, kkkk, acontece, amanhã a gente está certinho, viu? Estou preparando o conteúdo aqui para amanhã. Gente, vale a pena esperar pelo conteúdo da Dalila. Vale, gente. Tá certo? Vale, porque ela quer ir para dar uma live no Instagram. Vale a menina, gostei de esperar. Certo? Outra coisa, tem umas meninas feras, certo? Que eu estou convidando para participar, para a gente ter todo, ao menos uma vez por semana, essas aulas live, tá? Gente, não é a aula, não é só aquilo que eu dou ensinando vocês a fazer o laço, não. Tá? É só o passo a passo. A aula é quando você destina algum tipo de conhecimento. Ou seja, se vai ser destinado aqui para vocês um conhecimento sobre marketing. jogo de marketing, certo? Todo tipo de conhecimento que for repassado, que favoreça a produção e a venda do trabalho de vocês. É verdade, viu, Socorro? É verdade. Olha, eu vou dizer a coisa. Mônio, é ou não é? Às vezes a gente está ou não está com carrada de laço feito, a gente não vem doidando sem conseguir vender. Então, é isso que eu estou tentando evitar, tá certo? Então, assim, fica com Deus, Aliette. Aliette, perdão, minha amiga. Olha, me enganei. Eu pensei que eu já era quase a pena amanhecer. Gente, eu amanheci hoje. Olha aqui quem está amangando de mim, morrendo de achar graça. Não, não sei. Pessoal, eu estou com vários aqui. Pois é, então, se a gente... Eu sei que nós estamos num período de turbulências mundiais, que não é só no Brasil, tá? Laceira com laço empancado. Não tem só aqui no Brasil, não tem só aqui em Fortaleza, não tem só aqui no Ceará, não tem só aqui. É no mundo todo. O mundo todo está com comércio em decadência. É verdade. Então, a gente tem que procurar saídas. A gente tem que procurar nossas melhoras. A gente tem que procurar técnicas de vendas. Tá certo? Nete e Silva, mulher, tu acabou de chegar. Pois eu vou logo me avisando. Hoje não é quarta-feira. Tá? Hoje não é quarta-feira. Tá certo? A live com a... Mas tu quer uma live mais certa do que essa? Olha, já é super teste. Verdade. Verdade. Produção, pare de rir que você vai levar uma peia. Gente, se eu contar para você... Agora eu vou aproveitar para contar. Eu engravidei do meu segundo filho e eu marquei o chá de bebê, né? Chá de bebê, porque hoje é chá de fralda. Toca a campainha. Mas, naquele tempo, era chá de bebê. Certo? Aí, eu trabalhava numa escola que ficava perto da minha casa. E eu tinha chamado para o meu chá de bebê, logicamente, as mães dos meus alunos, né? Aí, gente, um dia... Eu marquei para um domingo. Quando foi no sábado, eu tinha só preparado os salgados para fritar no outro dia, porque eu mesmo faço essas coisas. Certo? Aí, tinha feito já todos os bolos. Faltava só o bolo de fralda. E já tinha feito os docinhos. Já estava a noitinha. Pronto. Já estava praticamente na hora que seria o chá, no dia posterior. Quando lá se vem uma mulher puxando os três meninos e uma sacola na mão. Aí, eu digo... Mone, pega a Maria, Mone. Aí, eu digo... Meu Deus, tem aquela mulher que parece... O nome do meu aluno era João Batista. Parece a mãe do João Batista. Aí, eu fiquei olhando... Olha, é ela mesmo. Quando ela chegou mais perto, gente... Quando ela chegou mais perto... Adivinha? Era ela. Toda arrumada. Por mim, tudo arrumado. E o presente do chá de baby. Aí, eu disse... Fala, essa mulher já veio para o chá de baby. Eu não acredito. Não. Eu fiquei sem saber o que dizer. Aí, ela entrou. Oi, socorro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Ela, tudo bom. Aí, ela olhava para casa todinha. Olhava para casa. E ela não via nada, né? Porque estava tudo em depósito, guardado. Minha filha... Quando a gente conversou, 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 conversou... Foi que ela disse assim... Socorro, já terminou o chá de baby? Mulher, eu não aguentei. Aí, eu disse... Não, mulher, ainda nem começou. É só amanhã. Aí, ela... É só amanhã? Eu disse... É, mulher, é só amanhã? Aí, ela foi olhar o convite. Ela foi olhar o convite. Ela... Mulher, hoje é sábado. Eu jurava que hoje era domingo. Aí, pronto. Ainda caí na risada. Assim fiz eu agora, gente. Perturbei marido. Tem a live. Vamos logo, vamos logo. Vamos logo. E está aqui a gente conversando. Eu pedi... Eu pedi... Olha ali, ó. Olha a cara. E eu estou aqui me pedindo desculpas a vocês, porque hoje não é quarta-feira, tá? Ela foi a primeira a levar o presente, gente. Aí, eu parti um bolo que estava feito, né? Eu não ia deixar a mulher... Meninas, quem quiser ajudar a nossa amiga Maria Bonita a comprar a casa, falta ela só fazer uma doação. Gente, para mim não aparece o chat, tá? Mas vocês podem doar aí. Rapaz, assim fiz eu agora. Eu jurava que hoje era quarta-feira. Eu ainda estou... A sua conta está botando para... Vamos ir um pouco hoje, pessoal. Eu estou aqui... Eu estou aqui ainda pensando... Meu Deus, que mico em rede nacional, hein? Que mico em rede nacional. Mas eu não vou mentir para vocês. Depois daquele clima tenso lá no grupo do curso, a gente tem que realmente ter um momento mais relax. Sem deixar as coisas tão pesadas. Vamos deixar as coisas mais leves. Vamos rir. Vamos conversar. Vamos trocar ideias, tá? Ô, Conceição, meu amor, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas a live eu tinha marcado para quarta-feira. Gente, eu não sei o que foi que eu achei. Amanheci o dia hoje achando que hoje era quarta-feira. Aí mandei a mensagem avisando que hoje era quarta-feira. Que hoje era live. Mas eu jurava que hoje era quarta-feira. Me perdoe, pessoal. A Marguerite... Não, se a gente tiver tomado a mensagem com ela... Mulher, eu vou arrumar um calendário nesta bagaça. Vou arrumar e vou botar aqui. Eu vou arrumar um calendário nesta bagaça. Vou botar aqui no sala-ateliê, tá certo? E nunca mais. Eu vou chamar vocês para a live de quarta na terça. Amiga, fala para as meninas da sua queda ao vivo. Ah, pessoal. Pronto. Vamos lá. Gente, essa cadeira... Essa cadeira, não. A que eu tinha comprado antes dessa, tá? Ah, tu caiu na live. Eu tinha comprado... Eu tinha comprado essa mesa aqui, ó. Ah, que eu estava toda importante, que eu estava de mesa, nove cadeiras novas, tá pensando? Aí eu peguei, cheguei para fazer uma live. Claro, para mostrar as coisas novas. Porque gente pobre é assim, meu filho. Não pode comprar uma coisa. Comprei em doze vezes. Marquê está ali mostrando. É. Oi, Janã Ciara. Aí, resumindo, pessoal. A Cristiana está na raiva de ver lá. Inventei de fazer uma live para mostrar como era que eu entregava meus laços naquela caixinha transparente, que eu fazia o meu adesivo, que eu colava e tudo mais. Né? Aí, o que que aconteceu? Mulher de Deus. Mostrar a caixinha era só... Era só H. Eu queria mostrar mesmo. Era a minha mesa e a minha cadeira. Mostrei bem direitinho. Meu povo, quando eu me sentei nessa cadeira... Certo? Meu povo do céu. Eu balançando na cadeira para lá e para cá, a bicha quebrou o pé. Minha filha. Eu caí com as pernas para cima. Aí, os meninos ouviram lá o barulho, porque uma mulher assim, com forte, quase cada verga que tem o meu, não vai cair fazendo pouco barulho, né, gente? Tem a live salva. Tem a live salva. Tem salva? Ai, eu vou ver essa live. Aí, chega marido, chega filho, todo mundo... E aí, como é que tu tá? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu lá no chão. Tô em live, tô em live, tô bem. Aí, e como foi isso? Eu disse, eu não sei, a cadeira se quebrou. Meu povo. Pense, minha filha, que eu fiquei com a igreja de carradinho. Porque eu trinquei uma costela, por causa disso. Aí, quando foi, aí no outro dia, lá se vai nós atrás de trocar a cadeira. A minha salvação, eu ganhei uma cadeira, eu ganhei uma cadeira do Magazine Luiza, certo? Porque a cadeira quebrou comigo ao vivo. Foi. Eu digo, ah, não vão trocar a minha cadeira por outra, não? Pois eu vou fazer uma live dizendo que a cadeira de vocês não aguentou uma sentada minha, tá? Que a boca toda está ouvindo. Minha gente, eu quase... Aí, o gerente me chamou, não, venha cá. Você é youtuber? Eu disse, sou. Aí, ele, pois vamos ver aqui, vamos ver, você vai dizer, tá certo? Aí, resumindo, ganhei essa cadeira que está até hoje. Isso faz em quase dois anos. Maria, a Cristiane está incentivando as meninas procurarem a live onde é que está. É destar a Cristiane, viu? Eu vou botar o link para as meninas assistirem essa live lá no grupo. Gente, mas deixa eu postar o link lá no grupo, tá certo? Eu, eu, olha, eu, eu fiquei... Aí, eu dizia assim, aí, depois de tudo, eu continuei mostrando a caixinha, né? Eu continuei mostrando a caixinha, como era que eu fazia, né? Na maior chiqueza, na maior chiqueza. Aí, o meu marido está sentindo dor? Não estou, não. A cara, meu povo de dor, a maior rir do mundo, certo? Eu me acabei, depois que tudo isso passou, que eu parei de tomar injeção, que eu parei de tomar remédio, que eu parei de sentir dor, eu me acabo de rir quando eu vejo esse vídeo. Minha gente, se tivesse pegado mais alguma parte, assim, alguma parte da queda, né? Porque só uma coisa que deu para ver foi meus pés para cima, né? Aí, eu tinha mudado, era naquelas vídeo cacetadas. Mas, foi... Cadê a ateliê cheiro tropical? A bicha está bem morrendo de achar graça, quer ver? Meu filho perguntando por que estou rindo. Meu povo não foi mole, não. Hoje eu estou rindo dessa queda. Mas, antes, cada vez que eu imaginava, que eu imaginava as injeções, não, porque eu imaginava a dor, porque não tinha como ingressar a costela. Meu Deus! Quando respira, né? Quando respira, dói. É. Quando respira, dói. Não olhou o vídeo, depois, quando estava machucada, né? Quando respira, dói. Imagina que... Deu para ver as carçolas, não. Não deu para ver. Se eu tivesse dado para ver, eu estava ganhando dinheiro no TikTok. Na hora, se tivesse dado para ver, eu tinha botado lá no domingão do Faustão. Meu papo ia ganhar dinheiro, ó. Sabe? Posta, Maria! Ô, esculhambação! E juntando os pedaços do pé da cadeira para levar para o Magazine Luiza, meu povo! Juntando os pedaços da cadeira e meu marido, cadê o outro pedaço? E eu lacei, eu estou toda quebrada aqui. Eu estou mais quebrada do que a cadeira. Gente, não existe, pessoal. Olha, pessoal, eu já passei por tanta coisa nesse canal que, contando, vocês não acreditam. Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu gravei um vídeo. Gente, eu gravei um vídeo logo bem no início. Certo? E eu estava com um vestidinho bem curtinho. Um vestidinho bem curtinho. E eu botei o suporte, eu não sei como foi, que pegou as minhas pernas todinhas no vídeo. Pegou a mesa e pegou as minhas pernas. E quando eu... Aí eu peguei e botei no canal. Quando eu botei no canal, teve uma amiga minha que veio e disse assim... Maria, minha filha... Uma senhora, não me lembro o nome dela. Minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Minha filha, você sabia que está dando para ver suas pernas todinhas lá no vídeo? Minha filha, está quase nua. Tira aquele vídeo. Eu gosto tanto de você. Meu povo, eu fui lá no vídeo. Quando eu vi, eu disse... Minha nossa senhora. Como é que pode um negócio... Aí agarrei e fui tirar o vídeo do ar. E a minha internet ruim da gota serena. Passava um dia para carregar o vídeo no canal. Ai, meu Deus. E passava um dia para descarregar também. Passava um dia para tirar também. Eu já tomei um tombo que quebrou o meu pócris e não dá para ingessar. Ah, minha filha. Coisa que não dá para ingessar. Você só vai... Você só começa a rir quando você sabe de verdade. Mas, Simone... Ô, mulher, procura lá no meu canal. Para tu ver. É online. Muito bom esse momento de descontração. Ô, Glória. Gente, eu gostaria muito que tivesse um momento desse toda semana. Só para a gente conversar, meu, de bote. A Verônica... O meu marido não ficou com ciúme, Maria? Ficou, não. Ficou, não. Pessoal, deixa eu só dizer que eu vou comprar para vocês. Para quem não sabe, miolo de bote não é nada demais. O que é que tem no miolo do bote? Certo? Água, gente. Conversar água é jogar a conversa fora. É conversar sem aquele peso. Sem aquela responsabilidade. Certo? Eu vou... Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Fui professora por muitos anos. Certo? Fui professora da educação infantil. Fui professora de língua portuguesa. Fundamental 1 e 2. Tá? E, geralmente, no fundamental 2, principalmente... Aí é, Verônica. O que eu fazia muito, gente? Eu puxava muito dos meus alunos. Eu sempre fui muito exigente. Certo? Mas, quando chegava assim... Chegava no final da aula. Eu deixava ali uns 10 minutinhos para os meus alunos contar piada. Para os meus alunos conversar entre eles. Por quê, pessoal? Por quê? Porque nós somos humanos. Nós temos a necessidade da comunicação. Certo? O Brasil é um país riquíssimo. De muitos dialetos. Porque é dialeto com muitas falas. Certo? Então, aqui no Brasil, um mesmo objeto tem vários nomes. E muda de região para região. Então, quando a gente interage com o nosso próximo, a gente também está aprendendo. Quando a gente fala com o nosso próximo, a gente também está aprendendo. É verdade. Então, assim, não existe... Ah, eu só aprendo com o professor. Não, gente. Todos nós temos um pouco de didática. O que é didática? A forma de ensinar. Certo? Então, não custa nada a gente conversar um pouco, sem aquele peso, sem aquela sombra da seriedade. Certo? Conversar com um pouco de molecagem mesmo. O mundo já está tão pesado, com tanta coisa ruim, com tanta mazela, com tanta doença, com tanta coisa ruim acontecendo. Gente, se eu pudesse, eu não vou mentir. Se eu pudesse, eu instalava o dedo para dormir, só acordava quando tudo isso tivesse passado. Aí, Moni, lê aí meu comentário. Qual foi o comentário, moleque? Amiga, você não caiu. Eu também caí. Amiga, você não... Amiga, você não caiu. Ah! Ela caiu fazendo laço também. Eu já caí. Vocês não têm noção. Então, eu caí no meio do centro lotado. E o pior de tudo, que eu não conseguia levantar de tanto rir de vergonha. Quanto mais vergonha eu tenho, mais eu sorri. E eu não conseguia levantar... A Rita Lisange, você também... Rita Lisange disse que também é professora de educação infantil. Gente, eu amava a educação infantil. Pessoal, ai, meu Deus. Através da educação infantil, que eu comecei no mundo dos laços também. Certo? Pessoal, olha só. Eu não sei... Ô, Moni, como é que se chama din-din aí na tua terra? Din-din? Geladinho. Olha aí. Quem mais? Como é que se chama din-din aí na terra de vocês? Na terra de vocês. Vamos lá. Ô, Maria, a Cristiane falou, somos amigas nas quedas. E na levantada também. Cristiane já tem enfrentado muito franca aqui comigo, viu, gente? Muito. 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 Isso mesmo, não tem coisa melhor que conversar miolo de pote. É verdade. Ai, meu Deus. Miolo de pote, minha filha. Só tem uma coisa melhor do que miolo de pote. É miolo de charra. Ó, a Adriana Rodrigues falou, enquanto eu estou no celular vendo a live, meus filhos estão assistindo na TV. Luan e Sofia. Um beijo pra Luan e pra Sofia. Um beijo pra Luan e pra Sofia. Beijo, beijo. Que Deus abençoe. Na Bahia e Blaine é picolé. Em São Paulo é chupi-chupi. Em Belém é chupi. Na Bahia é geladinho. Sacolé, no Rio de Janeiro. Flau. Sacolé. Olha aí. Sacolé. Então, isso é um Brasil cheio de diversidade. É um Brasil rico em cultura. Né? Um Brasil riquíssimo. Aqui em São Paulo, geladinho. E tem muitos outros nomes, viu, gente? Porque aqui no Nordeste, no próprio Nordeste, aqui no Nordeste, as coisas têm muito apelido. Ó, primeira coisa aqui no Nordeste, é como se o sobrenome da gente fosse o nome da mãe da gente ou o nome do marido da gente. Tá entendendo? Por exemplo, na minha cidade, né? Aqui onde todo mundo me conhece, todo mundo me chama ou de socorrinha do Mário ou de socorrinha da Aaronisa, que é o nome da minha mãe. Aqui no Nordeste, o sobrenome da gente é o nome do marido, ou é o nome da mãe. Aqui, Dindim, é chup-chup. Estão falando de Dindim, com certeza. Então, assim, a gente tem toda uma cultura, todo um dialeto, né? E, assim, pessoal, eu venho tentando muito não deixar as cores da minha vida muito pesadas. Tá? Eu já adoro sorrir, né, gente? Eu adoro sorrir. Eu adoro sorrir. Eu já... Qualquer coisa eu tô rindo. Não precisa muito, não, porque eu tô sorrindo. A Socorro tá dizendo que já caiu da rede. Ai, já caí também. Num balneário ainda, gente. Num balneário, pensa. Cheio de gente lá conhece. Eu moro em Blumenau, mas sou de São Maranhão, mas lá a gente chama geladinho de suquinho e Dindim. Olha aí, ó. Chup-chup em Minas Gerais. Meu povo, nós tomamos o nome, só pode. Certo? Então, são muitas coisas que a gente... que mudam de nome de acordo com a região. Muda de nome de acordo... Às vezes, até material de laço. Muda de nome conforme a região. Aqui, no Ceará, tem um produtozinho que ele é assim, ó. Vai e vem. A gente chama de cianinha. Certo? Cianinha. Mas eu já vi pessoa chamar outro nome. Inclusive, eu nem me lembro qual foi o outro nome. Mas eu já vi uma mulher que não era cearense, nas lojas aqui da Pedro I, ela falando... Ah, tem isso assim, assim? Aí o homem disse, não, não tem. Aí ela... Eu fiquei observando para me ver o que era, né? Porque quando a gente escuta o nome de um material diferente, a gente já fica assim, será que é alguma coisa que está de tendência no mercado? No Recife, a Joyce falou que é Dudu o nome. Da cianinha? Não, do geladinho. Da cianinha? Do geladinho? Oi, Zeli! A Zeli é do sul, Zeli. Eu também sou do sul, mulher. Aqui é sacolé mesmo. Pois é. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é esse negócio que essa mulher quer comprar, que ainda não chegou aqui em Fortaleza? Quando ela andou mais para frente um pouco, ela disse, moço, você não disse que não tinha isso aqui? Aí eu fiquei, fala, é cianinha. Ela chama cianinha disso. Aí eu fiquei pensando. Aqui também, Maria. Eu sou a mais linda do Renato. É, gente. Aí, por exemplo, os meus filhos, né? Meus filhos também não têm sobrenome. Meus filhos são o menino da socorrinha. A menina da socorrinha. Tem gente, Ejé. Gente, então deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu vou ter que encerrar aqui a live, tá certo? E eu quero marcar para vocês. Amanhã, quarta-feira... Amanhã é verdade, tá, pessoal? Amanhã é quarta. Eu vou ter que... Cadê o cuscuz? Vou já fazer. Não falo em cuscuz, Maria. Eu não consegui a panela, porque as lojas estão todas fechadas aqui, né? Nós estamos aqui em bandeira preta, no sul. Eu estou louca para fazer. Comprei a farinha e não fiz o cuscuz, mas eu vou fazer. Assim que eu fazer... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tiver um pano, se você tiver um prato de ágata, você consegue fazer um cuscuz, viu? Prato de ágata? Que prato? Um prato de ágata ou um prato daqueles de alumínio, de ferro? Acho que é uma punta, Kelly. É só... Eu vou lhe ensinar. Se você arranjar o prato, você me diz... Você só precisa de uma panela com água, tá? Um prato... Um pano de prato limpinho, novinho, que nunca tenha sido usado em outra coisa, para não ficar com gosto de sabão. Tá certo? Eu lhe ensino fazer um cuscuz porque não tem. Show! Não existe um ser humano mais divertido que nós do Nordeste e Cearense. Com certeza. Gente, falar nisso, eu preciso contar para vocês que antes de ontem eu fiquei assim um pouco triste porque o seu Leôncio... Seu Leôncio. Quem é seu Leôncio? Eu vou já contar para vocês quem é seu Leôncio, tá? O bichinho faleceu. Tá certo? Benilza, mulher, pelo amor de Deus, eu pensava que hoje era quarta-feira. Quarta-feira é amanhã, meu povo. Certo? Aí, então, ele fazia... No começo dessa pandemia, ele nos divertiu muito aqui com o Tirulipa, tá? Ele era o solo do Tirulipa. E eu fiquei muito triste pelo falecimento dele. Gostava muito dele. Ele achava ele um coroa... Um velho em alta astral, um coroa super gente boa, certo? Sogro do Tirulipa, o filho do Tirulipa. Certo? E, assim, fiquei muito triste mesmo. E ontem eu não estava muito legal porque eu estava pensando assim, poxa, no começo da pandemia, ele que alegrou a gente, eles faziam stories, vídeos, como uma coisa... Era assim, sabe? Na lata da margarina, faz no bico da panela de pressão, cuscuz. Eita, meu Deus do céu! Está aí que eu nunca tinha visto cuscuz feito no bico da panela de pressão. Cuscuz está fazendo prato de vidro. Ah, tem lugar que chama as tangerinas de mexerica. Aqui nós chamamos a tangerina. Olha aí. Menina, só para remodir para vocês. Aqui tem uma verga nota. Ó, lembrando que não precisa bater o print, está certo? Essa live foi uma live teste falsa. Ó, eu passei o dia hoje em live, mas Ramonio, para essa live aqui, da gente. Certo? Aí, quando acabar, meu povo, eu jurando que hoje era terça-feira. Ó, que hoje era quarta-feira. Que dia é hoje? Terça. Aí, na hora da live, eu aqui, mandando o... Mandando mensagem, chamando a Dalila. Dalila, cadê tu? O Dalila, pelo amor de Deus, o Dalila já está há 10 minutos de atraso. Dalila já está há 20 minutos de atraso. Aí a Dalila, mas Maria, como é que está há 20 minutos de atraso se você tinha marcado a live comigo para amanhã? Hoje é terça-feira, você marcou comigo para quarta-feira. Ainda mandou o print para mim ali, da conversa. Gente, não é moleza, não. o ser humano está com a cabeça não sei onde. Tem que essas duas turmas do curso terminar, meu povo, que eu não vou aguentar três turmas de uma vez, não. Não dá. A quimioterapia já comeu o cérebro quase todo. Ai, Jesus. Pessoal, encerrando aqui a live, tá? Eu quero dizer para vocês que tudo de bom, me perdoem, tá certo? Amanhã, que é o dia certo da live, eu sou humana, assim como todas vocês são. Vocês podem amanhecer uma segunda achando que é sexta, né? Às vezes eu amanheço na quinta-feira achando que é domingo, porque o negócio está tão baldeado que a gente não sai mais de casa, que a gente não sabe mais nem que dia da semana é, meu povo. É verdade, gente. Então, que Deus abençoe a noite de vocês. Amanhã é a live, tá? Amanhã é a live. Amanhã tem muita coisa boa. Eu já confirmei aqui com o Dalila, tá certo? Gente, essas luzes aqui, ó, chamam um monte de borboleta, as bichas ficam entrando na minha boca. Amanhã eu não vou acender essas luzes, tá? Tá certo? E até amanhã, tá, gente? Até amanhã, se Deus quiser, me perdoe. Errei, tá? Sou muito mulher para assumir isso, que errei, tá certo? Mas foi muito bom conversar aqui com vocês, foi um erro maravilhoso, tá? Aqui é o Dal, vou errar de novo, e de novo, e de novo, tá? Que Deus abençoe a todas, mas eu tenho que comer alguma coisa, porque a minha imunidade não pode baixar, tá certo? Eu também agradeço. Obrigada, Mônica. Me diverti muito, viu, meninas? Maria, me diverti muito, foi muito legal dar uma acesada aí com a...